Deus está aqui Sinta o Seu tocar Já posso sentir Braças vivas no altar Não resista, não É o poder de Deus Nada vai deter Veja o que Ele vai fazer Eu vejo uma glória que arrebenta todo o mal É o poder de Deus que vai parar o temporal Somente glorifica e comece a adorar No Teu louvor não tem corrente Que consegue suportar Eu vejo uma glória que arrebenta todo o mal É o poder de Deus que vai parar o temporal Somente glorifica e comece a adorar No Teu louvor não tem corrente Que consegue suportar Deus está aqui Sinta o Seu tocar Só posso sentir Brasas vivas no altar Não resista, não É o poder de Deus Nada vai deter Veja o que Ele vai fazer Eu vejo uma glória que arrebenta